Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Doggy Vim trazer pra você mais um tutorial aí dos dinos de Sandbox do The IOI Hoje eu trago pra você aí meus bons, o Acrocanthossauro, tá? Se você tem algum amigo que gosta de jogar de Acrocanthossauro aí e acha que ele é muito bom Fala pra ele pra assistir esse vídeo, tá? Pra ele poder aí aprender realmente aí como jogar com Acrocanthossauro E utilizar as habilidades dele da melhor forma possível, beleza meus bons? Seguinte, o Acrocanthossauro tem 4.790 de peso, tão logo ele tem 4.790 de HP, certo? O Acrocanthossauro, ele tem 250 de dano de mordida, tá? 250 de dano de mordida e 25 de sangramento É considerado um sangramento bom, tá? Não é ruim, mas também não é o melhor sangramento de todos, tá bom? É 25 de sangramento Somado com a sua força de mordida realmente Torna aí o Acrocanthossauro com uma mordida forte e um sangramento bom, certo? Logicamente a soma dos dois, tá? Porque ele não tem uma mordida muito forte E também não tem o melhor sangramento do mundo Mas os dois juntos aí dá uma tela 2, tá bom? Dependendo do dinossauro que for contra ele aí O tempo de grow ou o tempo de crescimento do Acrocanthossauro aí Para chegar a 100% é de 4 horas, certo? Realmente demora um pouquinho aí, tá? Para poder aí pegar 100% do Acrocanthossauro A velocidade normal dele, só você apertando o shift É 42.6 km por hora Mas a velocidade de investida dele Realmente é muito alta, tá? Que é 52.2 km por hora Que façam que ele seja aí Mais rápido que a média, tá? Dos carnívoros do Deísley aí Com relação à investida A estamina do Acrocanthossauro, hein meus bons? Ele gasta muita estamina para correr, tá? E gasta pouca estamina para atacar Que é o contrário de todos os outros Apex, certo? E de muitos outros carnívoros aí, tá? Ele é um dos únicos que não gasta praticamente nada Para atacar Fazendo com que ele possa dar quantas mordidas ele quiser O problema é para correr, tá? Porque mesmo a investida dele sendo muito boa E muito rápido Gasta muita estamina Então, você tem aí que Pegar os outros dinossauros geralmente despercebidos Quase não tem escapatória, tá? Para a investida do Acrocanthossauro aí Porque ele tem uma das investidas mais rápidas do game A sede do Acrocanthossauro Desce um pouco mais rápido que sua fome, certo? Mas a fome dele desce na velocidade média Então, comparado a outros carnívoros de grande porte A sede e a fome dele desce bem lento, tá? Comparado a esses outros carnívoros, tá? A velocidade de mordida do Acrocanthossauro é rápido, ok? Então, ele consegue dar aí muitas mordidas por minuto ou por segundo A grande habilidade especial aí do Acrocanthossauro É o seu trote muito rápido Com o seu trote muito rápido Faz com que muitas vezes ele nem precise de correr Porque como ele ataca através de sangramento Assim como um Alossauro Assim como um Giga E assim como um Dilo Então, a sua grande habilidade especial, assim, vamos dizer Que é perseguir uma presa aí Por um longo período sem gastar estamina nenhuma Porque o seu trote é muito rápido Ele é um maratonista Tem pessoas que até ficam zoando Fala que o Acrocanthossauro é maratonista Porque realmente ele anda muito rápido E quando você anda, você não gasta, né? Estamina O Acrocanthossauro apresenta uma grande resistência a sangramento Ok? Fazendo com que ele seja bom Para enfrentar outros dinossauros aí Que tenham habilidades especiais de sangramento Não sei se isso é um erro dos desenvolvedores Mas realmente aí ele é muito resistente a sangramento Porém Ele é fraco contra mordidas de impacto No caso, mordidas de impacto Ou forças de mordida São dinossauros que não atacam com sangramento Por exemplo, o Tirenossauro Rex Então aí, no X1 No 1 contra 1 No PVP aí O Acrocanthossauro é muito forte contra Todos os carnívoros de médio porte Ok? Logicamente, se você usar a habilidade dele de sangramento, né? Se você ficar mordendo o tempo todo E fazendo com que o outro dinossauro fique mordendo você também Por mais que o Acrocanthossauro seja bom, né? A força da mordida dele não é tanta Como eu disse O trote dele é muito bom Então você pode morder esses outros carnívoros E trotar pra longe, tá? Que o outro não vai conseguir te acompanhar mesmo Depois você fica ali Rodando em volta dos outros carnívoros Ou em volta dos herbívoros que você queira atacar Não deixa ele deitar E fica usando aí sua força De sangramento a seu favor Entende? É assim que ataca com o Acrocanthossauro O Acrocanthossauro também tem uma boa habilidade especial Que é de regenerar a vida muito rápido Muitas vezes ele regenera a vida até andando, tá? Até levantado Algumas vezes ele consegue recuperar de sangramento levantado, tá? Não é sempre E não é contra todos os dinossauros que ele tem essa postura, tá? Só contra alguns Você vai ter que mapear e detectar qual, ok? O giro do Acrocanthossauro é muito rápido Então ajuda muito na sua investida Algumas vezes ele consegue fazer a sua super investida, né? Que é a sua subvelocidade de ataque aí Fazendo curva O Acrocanthossauro é um dinossauro Para que você pegue os outros dinossauros desprevenidos, ok? Sendo um Apex Sim, ele não faz muito barulho Quando ele anda Deixa ele muito em modo stealth, né? Em modo escondido aí Então O Acrocanthossauro realmente Ele tem algumas fraquezas, tá? Por exemplo, como eu disse Contra dinossauros que tem Uma forte mordida Que atacam mais pela força da mordida Por exemplo O Acrocanthossauro é um deles O Raptor é um deles O Tiranossauro Rex é um deles O Acrocanthossauro é forte demais Contra dinossauros que atacam utilizando aí o sangramento, tá bom? Depois faça um teste E comenta aqui embaixo Do vídeo Se realmente não deu certo isso que eu te falei Bom O Acrocanthossauro Contra dinossauros em bando Especialmente aí Carnotaurus Ele é muito fraco Ok? Então Caso você esteja em menor número contra Carnotaurus Corre de lá Trota pra longe, tá? Vai pra longe Porque não tem chance De você vencer aí Certo? Já Contra Ceratossauro E contra Alossauro O Acrocanthossauro Tem uma certa vantagem O Cerato Por ter uma vida muito pequena Então Quando o Acro Der a mordida Mais o sangramento Já vai Debilitar bastante aí O Ceratossauro Só por causa aí Da sua vida pequena Tá? E o giro do Acrocanthossauro É tão rápido Quanto o do Ceratossauro Então Não dá pra grudar atrás Do Acrocanthossauro Com o Ceratossauro Tá? O Acrocanthossauro também Como ele tem Um gigantesco Hitbox Que ele é um dinossauro Muito grande Então aí Faz com que Contra Triceratops E contra Diablos Ceratops Ele tome as vezes Mais de dois Rits Tá? E tome aí A chifrada E o sangramento Duplicado No caso Do Diablos Ceratops E do Triceratops Tá bom? Que eles tem Poder aí De impacto De chifre E De velocidade Dá uma olhadinha No tutorial Que eu fiz Sobre o Triceratops Tá? Tá na parte De início Do canal Ativa seu sininho Pra você Não perder O próximo Tutorial De dinossauros Do sandbox Do The Isle Que será Do Espinossauros Ok meus bons Muito obrigado Mande esse vídeo Para os seus amigos Que jogam The Isle Para que ele possa Aprender a jogar Com o Agrocatossauro E pare de morrer A toa E fica reclamando Que o dinossauro É ruim Ok? É ele que não sabe jogar Então meus bons Manda aí pra ele E seja muito bem-vindo Às nossas lives Deixem